O 16º programa semanal da GeoVeículos começou e hoje um pouco diferente. Além do carro destaque, trouxemos super dicas simples que fazem toda a diferença na revisão do seu futuro carro novo. O modelo destaque de hoje é ninguém menos que o Cruze LT 2018 motor 1.4 turbo, veículo que veio reestilizado e cheio de tecnologias. Sem falar do seu novo motor 1.4 turbo econômico e habilidoso. O novo Cruze, como é popularmente chamado, chegou ao mercado totalmente redesenhado. Carro de luxo, padrão esportivo, cheio de riquezas em detalhes capazes de tirar o fôlego. Já que mostramos o carro, vamos agora ao que interessa, as super dicas dessa semana. Trocar o óleo do motor com frequência é fundamental, pois o óleo é responsável pela lubrificação e proteção das partes móveis. Reduzindo o atrito e evitando o desgaste das peças do motor antes do tempo. Sempre que precisar conferir o óleo do motor, é só puxar essa vareta aqui. Nela, você tem indicativos de mínimo e máximo. Outra dica super importante é verificar sempre a água do reservatório do radiador. Como é a água do motor que refrigera todo o sistema, verificar o reservatório da água do radiador com frequência é muito importante, para evitar que o motor superaqueça e o carro pare de funcionar. Atenção! Cuidado na hora de conferir a água do motor. Começa sempre com o motor frio, pelo menos 10 minutos após desligar o veículo. Não se esqueça que é a cada 10 mil quilômetros ou anualmente que se confere o fluido do freio, hein? Verificar o fluido do freio periodicamente é importantíssimo, pois o líquido vai se diluindo e se transformando em água. Quando calibramos corretamente os pneus, o peso do veículo é distribuído adequadamente sobre as rodas, fazendo com que o carro não tenha resistência à rodagem e consuma menos combustível. Ah, quer saber dessas e muito mais dicas? Siga o nosso canal, que semana que vem tem mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho